Não Mexa Entrando no templo de Umbanda Com todo respeito, faça sua prece Concentre o seu pensamento Nas coisas divinas em frente ao Congar Não Mexa em coisas sagradas Respeite a Umbanda de Pai Oxalá Quem quiser chegar-se a Zambi Tem que ser da nossa Umbanda Tratar sempre com respeito Todo povo da Aruanda A mansão de Zambi é grande Para todos tem lugar Suas portas são abertas Para quem quiser entrar Quem quiser chegar-se a Zambi Tem que ser da nossa Umbanda Tratar sempre com respeito Todo povo da Aruanda A mansão de Zambi é grande Para todos tem lugar Suas portas são abertas Para quem quiser entrar Não Mexa em coisas sagradas E não se prometa no que não conhece Entrando no templo de Umbanda Com todo respeito, faça sua prece Concentre o seu pensamento Nas coisas divinas em frente ao Congar Não mexa em coisas sagradas Respeite a Umbanda de Pai Oxalá Não mexa em coisas sagradas Respeite a Umbanda de Pai Oxalá Não mexa em coisas sagradas Respeite a Umbanda de Pai Oxalá Não mexa em coisas sagradas Respeite a Umbanda de Pai Oxalá Lembora de Pai Oxalá Assalto da Pai Oxalá Mas anica de Pai Oxalá Sua